é, se não o destino a discutir, votar a parecia de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Neste momento, a presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Estão suspensos. Desapreciação do plenário. A presidência avoca para si a relatoria dos seguintes projetos de lei. Proposta emenda à Constituição nº 43 de 2019, proposta emenda à Constituição nº 52 de 2020, proposta emenda à Constituição nº 64 de 2020, projeto de lei nº 4.031 de 2017, projeto de lei nº 4.362 de 2017, projeto de lei nº 4.491 de 2017, projeto de lei nº 4.958 de 2018, projeto de lei nº 521 de 2019, projeto de lei nº 8.094 de 2019, projeto de lei nº 905 de 2019, projeto de lei nº 1.026 de 2019, projeto de lei nº 1.182 de 2019, projeto de lei nº 1.194 de 2019, projeto de lei nº 1.373 de 2019, projeto de lei nº 1.699 de 2020, Projeto de Lei nº 2089, de 2020. E designo o deputado Dorgal Andrada para o relator do Projeto de Lei nº 648, de 2019, de minha autoria. Na condição de relator, emito meus pareceres, contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Pelo processo nominal, como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto com o relator. Favoravelmente a redação proposta pelo redator. Obrigado, deputado Sávio. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Seu presidente, também voto com o relator. Muito obrigado. Eu, coronel Henrique, também voto favorável. Voto sim. Aprovado os pareceres. Passo a presidência ao deputado Dorgal Andrada para emitir o parecer no projeto designado. Sr. Presidente, meu parecer contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Pelo processo nominal, como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto com o relator, Sr. Presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto com o relator, Sr. Presidente. Aprovado os pareceres. Retorno, então, à presidência para o ilustre deputado Coronel Henrique. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Ah, o deputado Dorgal Andrada vota de acordo. Portanto, aprovado os pareceres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei nº 1554, de 2020. Meu parecer contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Pelo processo nominal, como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto com o relator, seu presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Dorgal Andrada? E que caso o projeto não seja aprovado, nós teríamos aí um... Voto com o relator, seu presidente. Muito obrigado. Eu também voto, sim, aprovado, ou parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.